Então vamos tentar o terminator online, meu primeiro match aqui, e o que temos? Nice! Puta que pariu! Scorpion player! Caralho, hein? Sim, não tenho ideia de como vai ser, não sei qual seria a melhor maneira de o punir depois do teleporte, vamos tentar! Eu não tive muito tempo para jogar com o terminator, eu fiz suas torres, acho que as primeiras três torres, mas sua execução não é mais fácil, especialmente nesta variante, mas eu vou tentar! Ele tem alguns moves de Jason, alguns moves de Bane, o Overhead e o Command Grab, é muito legal! Ok, vamos começar! Vamos lá, deixa eu ouvir a intro, vamos lá! Ai, meu zbago! Ai, meu zbago! Alright! Tic Troll! Tic Troll! Temido! Tocbull! Tiro! Tiro! Você está se apresentando o Termínio para o primeiro dia! Tiro! Tiro! Fiquei me. Yeah, this ultra is very cool. Oh, come on, man.